Olá, seja bem-vindo ao canal Maravilha do Nordeste Resistindo um pouquinho aqui pra vocês Neste vídeo O Shopping Center Na cidade de Caruaru, período de Pernambuco Passando aqui nesse domingão 23 de abril Pra fazer a prova de Banco do Brasil Aqui na capital do forró, período de Pernambuco E deixando o registro aqui Pra vocês verem as coisas maravilhosas Shopping Center de Caruaru A gente às vezes pensa que só tem coisas maravilhosas Coisa boa só nas cidades grandes Mas no interior também tá A coisa tá bem diferente Então eu não poderia deixar esse registro aqui Pra vocês inscritos Eu sei que tá chegando agora no canal Maravilha do Nordeste Vou dar mais um giro aqui pra vocês conhecerem melhor Olha aí Aqui eu fui caminhando pra sair do shopping E até o ponto dos carros da lotação Pra voltar pra casa Mais uma vez registrando aqui pra vocês Um momento muito bom aqui Caruaru Capital do forró Bom gente Espero que tenha gostado do vídeo Muito obrigado еб